Ai, 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 hein papai? Galera, mais um episódio de guerra e hoje tem participantes novos, ou seja, eu não sou mais um novato, galera, sim, mano, antes eu era a última pessoa que tinha entrado no grupo, agora entrou uma mega galera, e sabe o que isso daí quer dizer, galera? Que bom, mano, eu sou muito bom em Adon e eles provavelmente não manjam, então hoje eu vou arrebentar a boca do balão e matar todo mundo, galera. Bom, mano, vocês sabem que eu deixei pra fazer no episódio de hoje o Manto Tensei Gun, então, bom, o Manto Tensei Gun está feito. Só que, galera, eu não quero nem fazer mais o Manto Tensei Gun, mano, sendo bem sincero, na real eu quero sim fazer o Manto Tensei Gun, porém, galera, eu quero fazer esse daqui, mano. Ah, vamos ver se eu consigo fazer esse Ultra Chakra, pronto, galera, aí, safe, fiz esse Ultra Chakra, vamos ver se eu vou conseguir, Saninho dos Sapos. Pronto, galera, agora tem um modo que ele é muito poderoso, tipo, ele é muito, cadê meu, Saninho dos Sapos? Eu não peguei? Ah, tá, vamos pegar agora, tá, vou pegar agora, Saninho dos Sapos, Saninho dos Sapos, aqui, galera, pronto, Saninho dos Sapos, galera. Agora o que que eu vou fazer, mano? Eu vou ver se vai dar certo, beleza, se não, calma, deixa eu tirar isso daqui da mão. Se não der certo, eu vou ficar muito triste, mas assim, galera, bota o Saninho dos Sapos, pode ver que ele vem aqui, e agora eu coloco o Manto Tensei Gun, mano, e vamos ver se meu Regen vai ficar, não, não fica o Regen, galera. Ai, 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 galera, isso é um pouco complicado, tá ligado? A não ser, eu quero ver se eu colocar esse daqui por cima, eu fico com o Regen, mano, vamos ver. Ah, galera, tô ficando, é, eu tô ficando com a regeneração, só que eu fico com a força mais fraca. Bom, eu quero ver um negócio, eu quero ver a, a científica, mano, crema um pouco de científico, mano. Ah, velho, eu tô sem o meu negócio científico, galera. Ah, aí é, aí é F, galera, aí é F, eu tô sem o meu negócio científico, mano. Tá bom, galera, não tem problema não, vamos abrir minhas Lucky Blocks, vamos ver se eu consigo pegar Cap, e o que que eu vou fazer, galera? Bom, eu vou tentar derrotar aqui uma Kurama, mano, pra conseguir pegar o Manto de Biju, tá ligado? Eu acho que vai ser uma coisa muito útil eu pegar o Manto de Biju, e eu também tô com esse Chakra de Evolução, então é por isso que eu queria ver se eu tava com o bagulho, tá ligado? Porque com esse Chakra de Evolução, galera, o que que eu vou fazer, mano? Com esse Chakra de Evolução, galerinha, eu vou upar o meu Manto Tensei Gun, mano. Eu acho que vai ser bem útil, opa, meu Manto Tensei Gun. Meninas, eu pego a diamante. Mano, eu vou ver se alguém tem mesa científica pra me prestar, mano. Ou se eu encontro algum no chão, ou se eu compro ela, tá ligado? Porque, mano, eu sei que tem como conseguir a mesa científica, velho. Eu acho que mostra aqui no menu, vamos ver aqui no menu, só pra conferir, porque mostra, tá ligado? Então vai ser bem bom aqui eu ver sobre a mesa científica. Cara, eu preciso muito da mesa científica, galera. Calma, passa, 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 pera, não. Vamos lá, não. Também não. Tá, mesa científica. Item obtido é spawnar, caso seja perdido, obtido com o Orochimaru. Então, beleza, galera. Tem que, então, achar algum Orochimaru, mano. Nossa, a galera nova vai... Meu Deus. Mano, na real, eu espero muito que eles saibam jogar Adam, mano. Mas eu acho que ninguém sabe jogar Adam. Tem o Bryne, o Bryne sabe jogar Adam. E tem o Paulo, galera. Por que eu sei que os dois sabem jogar Adam? Porque os dois participam dos meus vídeos, tá ligado? Tá lendo, mas foi eu que indiquei eles. Então pode falar que foi eu que coloquei eles aqui dentro. Então passa lá no canal deles, galera. Já tá aqui na minha lista de amigos e pá. E eles, eu sei que eles gravam comigo, tá ligado? Então eles manjam até que bastante de Adam, galera. Então vai ser bem útil. Vamos lá. A fiação, né, galera? É, a fiação acaba sendo útil, galera. Julgamento, não. Putz, mano. Julgamento aí é triste, galera. Bom, aquela fiação também não vai me servir de nada, mano. Beleza? Tá, galera, vou em busca do Orochimaru, velho. Vou em busca do Orochimaru. Vou em busca do Orochimaru. Calma aí, deixa eu ver minha roupinha de Hokage. Vou ficar com a roupinha de Hokage, não sou bobo. Pronto, roupinha de Hokage. Tira isso. E safe, galera. Tá, eu tenho dois modos, mano. Talvez eu deixe até esse meu modo. É que o regen dele é muito bom, galera. A regeneração 4, velho. Cara, esse regen dele é muito bom, mano. Ele é muito, muito bom. Mano, olha o Pablo aqui. Olha os caras. Mano, será que alguém tem mesa científica, velho? Vou pedir aqui pra eles. Vou pedir aqui pra eles. Vou pedir aqui pra eles. Será que eles vão me dar? Ah, o Pablo não vai me dar uma mesa, não? Space, me dá uma mesa. Demorou, galera. Tá bom, não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Consigo aqui com o Orochimaru. Cara, eles nem sabem pra que serve, mano. A mesa científica. Mas não tem problema, não, velho. Ah, mano, coloca... Ah, achei, achei. Achei. Bom, foi o que eu falei, galera. Não tem problema eles não colocar, tá ligado? Até porque, mano. Aqui, 7. Pronto, mano, tem 100H2. Galera, pronto. Mano, tem 100H2. GG, rapaziada. Quanto de força tem? 8 de força. 30 de vida. Mano, não muda quase nada pra manter 100H1. Muda quase nada. 7. Ah, muda alguma coisa. Defesa 3. Esse daqui é a defesa... Defesa 3, é, galera. Não muda muita coisa, não. Ó, um amado. Uh... Uh, galera. Calma, vem aqui, amado. Vem aqui, amado. Mano... Renegant Supremo seria uma boa conseguir, né? Renegant Supremo, pá. Eu acho que é uma boa, hein, galera. O Renegant Supremo, ele é muito fácil de fazer, galera. Mano, ele é bem facinho de fazer, mano. Caraca, velho. É isso, então, rapaziada. É isso, mano. O Renegant Supremo vai ser muito GG, velho. Véi, caraca, mano. Bom, eu vou guardar aquele bagulho do amado. O amado tá ali, né? Tá, eu tenho que achar, galera, um ender chest, mano. Eu vou procurar por aqui. Eu sei que no Ziyuga tem um ender chest, velho. Na real, eu não vou me preocupar tanto com o ender chest agora, não, galera. Você não vem sincero? Ainda vai demorar um pouco pra ficar de noite. Vamos spawnar aqui essa biju. Qual é o Kurama de primeira? Kurama de primeira. Galera, Kurama de primeira. Mano, Kurama de primeira. Mano. Galera, qual a probabilidade disso acontecer? Eu não faço ideia. Mas vem a Kurama de primeira. Caraca, que GG. Que GG. Galera, essa Kurama aqui eu vou usar ela, tá? Eu vou usar muito ela, mano. Nossa, Kurama de primeira, rapaziada. Nossa, que GG, velho. Caraca, mano. Não, galera. Agora eu voei alto, velho. Agora eu voei muito alto, mano. Kurama de primeira, velho. Tá, poxa, galera. Kurama de primeira é... É nice, velho. Mano, eu vou andar com isso aqui no meu inventário. Quando eu estiver quase indo de vala, eu ativo ele, tá ligado? Essa vai ser minha estratégia de PVP, mano. Nice. Peguei aqui a Kurama. Pronto. É isso, galera. Agora vem aqui. Bota aqui o negócio da Kurama. Safe. E vamos lá, galera. Vamos agora em busca do Ender Chesh. Eu sei que nos Hyugas tem, mano. Então agora vai ser o objetivo ir atrás dos Hyugas, tá ligado? Vou lá nos Hyugas. Coloco isso aqui no Ender Chesh. Isso aqui é o Azutihas. Nossa, mano. Os caras morrendo pra... Mano, meu Deus, mano. Como os caras tão morrendo pra Genin, velho. Como os caras tão morrendo pra Genin, galera. Bom, é por isso que eu falei. Eu acho que eles não entendem um pouco de Adam, velho. Caramba. Mano. Mano, os caras tão morrendo pra Genin, velho. Meu Deus, mano. Acho que ninguém morre pra Genin, velho. Não, eles tão morrendo, né? Mas, bom. Eu, no meu caso, nunca morri pra Genin. Mas eu não vou julgar, né, galera? Às vezes eles não manjam de jogar, então... Bom, pode ser um pouco complicado, eu diria, velho. Ele aí. Tá. Não tem nada. Olha ele. Deixa eu te matar pra ele, vai. Deixa eu te matar pra ele. Deixa eu te matar pra ele. Calma. 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 Aí, deixa eu ajudar. Ei. Deixa eu ajudar aqui. Deixa eu ajudar aqui. Calma. Mano, deixa eu dar uma Genkai pra ele, galera. Deixa eu dar uma Genkai pra ele. Calma. Deixa eu dar uma Genkai. Vamos ajudar, galera. Vou dar uma Genkai pra ele, velho. Calma. Spins. Beleza. Tá aí. Pronto. Toma. Tá aí. Nossa, ele deixou as Luck Block dele aqui, galera. Bom, vou abrir, mano. Ele deixou aqui, eu vou abrir, galera. Beleza. Veio nada. Tá aí. Pelo menos eu dou... Bom. Ah, o Trank já tá... Tá chamando a gente pro Hokage. Ah, pode vir de timinho, mano. Vai ser muito bom amassar todos eles, velho. Cara, o bom é que pelo menos eu já ajudei em um. Aí meio que cria uma amizade, tá ligado, rapaziada? O cara tava... Eu fiquei com um pouco de dó, sendo bem sincero, mano. O cara tava conseguindo nem notar com o Ninja. Eles não sabem pegar Genkai inicial, galera. Aí é meio triste, tá ligado, galera? O cara não sabe pegar uma Genkai inicial, mano. Normalmente aqui tem bastante Hagoromo. Tem algum? Não, nenhum Hagoromo. Cara, meu medo é ficar de noite e eu não guardar meus itens aí. Tudo bem que tirando o Ine, ninguém ia conseguir me derrotar, né, mano? Mas o problema é realmente o Ine, mano. De resto, eu não tô tão preocupado não, pra ser sincero, tá ligado? Eu não tô tão preocupado não. Minha maior preocupação seria o Ine, tá? Minha maior preocupação realmente seria o Ine, mano. Tá, eu tenho que achar aqui algumas coisas, mano. E já já vou ver os Crafts, mano. Sendo bem sério, já já vou ver os Crafts, velho. Cara, eu não... Ender Chest... Mano, cara. É, galera, a rapaziadinha realmente não sabe jogar guerra. A rapaziadinha realmente não sabe jogar guerra, galera. Eles realmente não sabem jogar guerra, beleza? Vamos deixar atrás do Hokage. Eles realmente não sabem jogar guerra, galera. Realmente, realmente. Eles não manjam jogar guerra. Mano, eu já vi pelo... Cara... Esse Hashirama aqui. Tá. Eu vou derrotar esse Hashirama aqui, velho. O drop dele é um pouco legal, tá ligado? Não é tão bom, não é tão bom. Mas o drop dele é um pouco legal, tá ligado? O drop dele é um pouco... É um pouco sincero, eu diria, tá ligado? Beleza? Vamos lá, vamos lá. Hashirama, vamos, Hashirama. Vamos, Hashirama, me dá o drop. Me deu o drop. Me deu o drop, Hashirama. Me deu o drop, Hashirama. Me deu o drop, Hashirama. Me deu o drop. Vai, aquele drop monstro. Aquele bala, tá ligado? Aquele que você sabe que você tem. O Divinão. Vamos, vamos, Hashirama. Vamos, Hashirama. Sei que você tem o drop bom. Se é o Hashirama, sim. Se é o modo sábio do Hashirama, vai. Pronto. GG. Galera, sabia que ele tinha o drop bom, mano. Óbvio que ele teria o drop bom. Beleza. Opa! Esse daqui de Senju tem que ficar, galera. Esse daqui de Senju tem que ficar. Coloca a bota e joga isso daqui fora. Tá, esse daqui de Senju tem que ficar. Beleza, vamos atrás do Hokage. Mano, olha os dois sem moda, velho. Dois pra espalhão, velho. Meu Jesus amado. Tá, vamos lá atrás do Hokage. Calma. Galera, o negócio lava pode ser boa também, velho. O quesito lava pode ser bom. O que é esse daqui de cabelo rosa? Não faço ideia. Ó o Paulo. Mano, o Paulo tá sem moda também, velho. Meu Deus do céu, mano. Os caras tudo sem moda, galera. Os caras... Os caras não sabem pegar moda, mano. Galera, os caras não sabem pegar moda, velho. Isso é triste, tá ligado, rapaziada? Isso é um pouco triste, mano. Os caras não sabem pegar moda é um pouco triste, eu diria, tá ligado? Beleza? Eu deixo aqui e agora coloco aqui e aqui, rapaziada. Bom, no quesito pão também eu vou deixar metade. Eu gosto de deixar metade. Deixa eu dar aquele modo aqui pro Paulo, mano. Pelo menos ele vai ter um modo. Galera, o bom é que eu tô ajudando os novatos, né, velho? Ajudando os novatos. Tá, tá de noite já. Tá, tá ficando de noite. Calma. Cadê o Paulo? Tá aí. Beleza. Bom, nice. Tá, galera. Eu acho que tá ficando de noite. Eu acho que... Agora vai ser a hora, né, mano? Beleza. Faz assim. E faz assim. E aqui. E safe, rapaziada. Mano, calma. Não fica com isso aqui no inventário, não, mano. Nice. Véi, esse negócio que eu tô... Tá, deixa aqui mesmo que eu não vou usar. Tá, aqui, pá. Assim. Beleza, galera. Vamos ver os craft aqui rapidão. Mas eu acho que já tá de noite, galera. Se eu não me encerro, eu acho que já tá de noite. Só pra eu conferir aqui o do Rinegan Supremo. Que qualquer coisa eu mancho fazer ele, tá ligado? Vamos lá. Rinegan Supremo. Galera, easy. Easy. Easy, galera. Easy. Easy, 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 easy. Easy fazer. Easy, easy fazer. Easy fazer, galera. É muito fácil. Vou precisar de um Rinegan do Sasuke. Não, o Sharingan Eterno do Sasuke, tá ligado? Pegar o... Assim que eu pegar o Sharingan do Sasuke, tá de noite. GG. Assim que eu pegar o Sharingan do Sasuke, galera, vai ser bom eu pegar o do Madara também. O do Madara Transformer em Rinegan. GG. Já tem o... Já tem o DNA Senju, que é o que eu vou precisar. E feito isso, rapaziada, bom. É isso, tá ligado? Agora é hora de eu rapar geral. Só não rapar o Inê, né, véi? Não vai dar pra rapar o Inê, mano. Mas eu tô de manter o Segan 2. Então tá até que forte, eu diria, tá ligado? Beleza, vamos ver se eu encontro uma rapaziada aqui bacana, mano. Tipo assim, o Drank, eu acho que seria interessante eu levar a Dvala. Sendo bem sincero, o Drank, porque, bom, ele já tá aqui dois episódios. Eu acho que o Kan também seria bem interessante a levar também. Porque também já tá dois episódios. O Krizo pode ser interessante, porque o Krizo já participou de guerra. Então o Krizo entende o que vai acontecer. Mano, Ninja Senju é bom. Ele me dá chakra de evolução, tá ligado? Então caso eu fico vivo, isso aqui pode ser bem útil. Na real, o único que consegue me derrotar é o Inê Mafu. Quem tá ali? Não é o Inê. Quem tá aqui? Deixa eu ver. Ah, galera, foi mal, mano. Beleza. Beleza, foi mal, mano. Tá de noite já, tá ligado? Foi mal, mano, mas comigo não teria dó, tá ligado? Quando na minha época os caras não teriam dó. E tá com o modo T aqui um pouco rápido. Vamos lá. Quem tá aqui? Ah, Pablo, tu me negou, né? Ah, Pablo, tu me negou, né, Pablo? Ah, Pablo, tu me negou, né, Pablo? Tu me negou, né, Pablo? Tu me negou, né, Pablo? Nice. Beleza, ele não tinha nada de útil, galera. Ele não tinha nada de útil, beleza. Tem alguém ali? Tá, é o... Ah, é o Pablo. Ele me negou. O que esse cara tem? Nada de útil também. Bom, não vou pegar dele, não. Só porque o Pablo naquela hora falou não, já foi um. Beleza. Vamos ver aí. Ah. Tá. Pronto, já avisei que não sou eu, não. Já falei que não sou eu. Tá, não sou eu, não. Acho que eu tô com o inventário cheio também, por isso que não deve tá vindo pra mim. Tá, eu já avisei que não sou eu. Não tenho mais nada pra falar. Tá, vamos... Vamos dar uma limpada aqui no inventário, galera. Beleza. Bom. É, não tem muita coisa, galera. Sendo bem sincero... Uh, é, o Inê já tá fazendo a limpa. Era óbvio que o Inê ia fazer a limpa. Era óbvio. Tá. O meu problema vai ser não se encontrar com o Inê. Essa é a minha preocupação. Não se encontre com o Inê. E olha no que deu. Não é brincadeira, rapaziada. Beleza. Não, mas é real também. Tá. Não quero enfrentar com esse cara agora. Por aqui. Tá. Pra cá é o Hokage. Mano, eu não sei como o Inê vai estar, sendo bem sincero. O quê? Tá fazendo uma limpa? Nossa, o Inêzinho fazendo a limpa nos novatos, galera. Então? É isso que tá acontecendo? É, é isso que tá acontecendo mesmo. Mano, eles estavam por aqui. Então é capaz de encontrar o Inê por aqui. Ia ser legal se eu encontrasse... Tipo, só ficar sabendo o modo do Inê, tá ligado? Quem tá aqui? Tá. Não é o Inê. Oxi. Tá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá, falou. Deixa eu ver o modo dele. Olha, eu vou pedir o olho. Vou pedir o olho. Galera, eu não posso ser bonzinho, tá ligado? Cadê? Cá, dá seu olho. Dá seu olho. Vai, dá, dá, dá o olho, dá o olho. Pronto, galera. Não vou precisar ir atrás de Sharingan. Não vou precisar ir atrás de Sharingan, galera. Eu vou chamar o Inê, porque eu tô sentindo uma coisa. Brasile da Cap. Nossa, o Inê, mano. Meu Deus, mano. Tá, tem que achar o Inê, galera. Eu já descobri algo. Eu descobri algo. Mano. Tá, eu achei... Tem que achar o Inê. Beleza, minha paciência tá acabando. Beleza. Mano. E aí, Drunk? Qual que é a da fita? Mano, galera, eu não vou matar o Drunk. Ele deve estar fazendo alguma coisa, tá ligado? O Drunk deve estar fazendo... Nossa, o Brine foi de vala. O Brine foi de vala. Mano, o Drunk deve estar fazendo alguma coisa. Mas eu queria muito levar o Drunk pra pegar o manto, galera. Mas bom. Eu não sei, velho. Cadê? Calma aí. Tá, chamei o Inê pro exame. Chamei o Inê pro exame. Tá, tem que achar o exame Chunin, né? É pra cá, né? É, pra cá. Tá, deixa eu ver quanto tempo de modo. Galera, três minutos. Eu não vou chamar o Inê pra batalhar, galera. Mas é porque eu tô sentindo algo, mano. Tá ligado? Mas é porque eu tô sentindo algo. Vamos ver. Nossa, o meu modo voa? Não, o modo não voa, não. Oxe, falou que o meu modo voava. Caraca, que bug. Tá, falou que o meu modo voava. Tá, tô aqui no exame, galera. Só esperando o Inê. Mano, e também, rapaziada. Ah, será que ele vem ali? Mano, eu não sei quem é ali, não, mano. Galera, vocês comentem o modo pra eu fazer, tá ligado? Mano, já que o Inê não tá vindo... Olha ele. Aqui. Ah, vem cá. O que você quer comigo? Mano, eu descobri algo. Pode ser útil, é bom te avisar, eu achei bom. Então, você viu que tem bastante novato, né? Eu sei que você viu. Sim. Eles tão fazendo... Eu tive que matar os três aí, já. Então, eu percebi que tão fazendo mega time. Tão rolando mega time. Sim, porque eu vi pessoas se encontrando. Drank, Pablo. Eu acho que não vi direito o Serocan, mas eram mais que meia rosa, sabe? Pra onde? Eles tavam se encontrando lá pela esquerda. E, tipo assim, eles olharam pra mim e fugiram. Só que eu acho que o foco não sou eu. Então, se o foco não sou eu, você sabe quem é o foco, né, Inê? Sou eu. Então, eu só... Vai querer vir junto? Ah, vamos. Eu resolvi te avisar, porque os caras estavam se encontrando e falei, mano, eu acho que vai ser muito errado se for... Eu não vi se era três ou quatro, mas se for todo mundo pra cima do Inê, tá ligado? Bom, não precisa de entrar no meio do PVP. Tava aqui na esquerda? Opa, achei um aqui. Sim, perto do Hokage, se encontrando ali pra esquerda, tá ligado? Tipo, eu não vi direito, mas era mais pra frente daí, tá ligado? Tipo, vindo um pouco a direita aqui, eles tavam... Chegou uma pessoa. Achou? Achei um Drank. Então, achou o Drank aí? O Drank tava junto? Tava o Drank, tava o... Tava um... Eu não vi, mano. Eu não sei se tem duas pessoas que tem esquema e meia rosa. Mas tava uma esquema e meia rosa, o Drank, o Pablo e mais um. O Drank tá tentando teleportar agora. É sério? Então, era perto do Hokage. Drank, Pablo e mais um. Drank, Pablo e mais dois. Skin rosa. Uma esquema e meia rosa. Eu não sei se era cabelo, tipo, não... Eu acho que não é o Khan, sendo bem sincero. Porque a skin do Khan é rosa embaixo e tava, tipo, rosa em cima, tá ligado? Ah, beleza. Um deles vai morrer já já, já. Então, beleza. Eu vou... Eu acho que eu vou caçar pro outro lado e qualquer coisa você me chama. Mas, tipo, se precisar de ajuda, porque eu vi os quatro se reunindo. Beleza. Então, é isso. Valeu, Inês. Só que você avisa isso. É, galera. Eu avisei o Inês, né, mano? Eu tive que avisar o Inês, rapaziada. Porque, mano... Cara, chegou novato. É bom, então, eu... Eu ter a parceria com quem é mais forte, né, galera? Depois eu sobro. Eu vi que o Inês já tá com algum Ricodô, tá ligado? E não é difícil. Se consegue com o Boss. Então, pode ser que eu consiga algum Boss, tá ligado? Pode ser que eu consiga. Na real, é o Boss Naruto, mano. Não é o Boss Naruto, mas é o Boss. Mano, quem tá correndo aqui? Não é o Pablo, correndo de ninja, velho. Bom, eu vi eles e o recado tá dado, galera. O recado tá dado, tá ligado? E é isso, mano. Vocês vão ter que comentar o modo, galera. Mas, qual é o meu objetivo? Não, né? Mas, qual é o meu plano, galera? O meu plano é eu farmar bastante, tá ligado? Tipo, farmar muito, 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 muito. Eu achar aquele Camado. Eu acho que é Camado mesmo. Deixa eu ver, lembrar o nome. Mano, esse cara tá matando aqui. Ó o Drank, ó. O Drank e o Inê. Vou deixar eles. É o Drank e o Inê, vou deixar eles. Tá, eu ia me intrometer na briga, mas é o Drank e o Inê. Então, eu acho que é um Amado, Camado. Alguma coisa assim, tá ligado? Ah, eu sei que o Orochimaru também é moeda de troca, né, velho? É, o Orochimaru também é moeda de troca. Então, ó, Orochimaruzinho. Você tem algo que é bem bom, cara. Para de correr. Esse daqui, galera, é bem bom, ó. Esse daqui é bem bom, galera. Bem bom. É. Ah, então ele... É, entendi então, rapaziada. Agora eu entendi tudo, tá ligado? Mano, esse cara não vai vir pra cima de mim, né? Só pra ele ficar ligeiro. Eu acho que ele não vai vir pra cima de mim, não, né? Ele não vai vir pra cima de mim, não. É, galera, eu só mandei a do Apavoro, mano. Só mandei a do Apavoro, mano. Então, a minha estratégia vai ser achar aquele Amado. Eu acho que é Amado, Camado. Tinha bastante lá no Exame Chunin, tá ligado? Trocar com ele e pegar um boss, tá ligado? Pegar um boss. Pegando o boss, mano... Puta aqui. Aí é o mesmo cara, mano. Caraca, e pegar um boss, mano. Pegando esse boss, galera... Eu não vi direito qual é o primeiro boss dele, mas tipo... Pegando esse boss, rapaziada, eu vou estar conseguindo fazer as minhas coisas, tá ligado? Bom, eu vou dar uma evitada no Enem, eu diria, sendo bem sincero, tá ligado? E se eu ver que ele tá correndo atrás de mim, eu fingo que tô encerrando o meu vídeo. Espera, galera. Eu acho que se ele vir pra cima de mim, eu luto com ele. Realmente eu iria perder, até porque ele tá com um modo, tipo... Ricodô de alguma biju, tá ligado? E... Será que ele matou? Eu acho que ele deve ter matado, velho. Bom, eu acho que ele deve ter matado. Mas é isso, galera. Eu vou lá aqui pro Exame Shurim mesmo. Vou fazer as minhas coisas. Deu sorte. Fazer as minhas coisas, tá ligado? Vou ver se aqui... Aqui mesmo tem. E é isso, tá ligado, rapaziada, mano? Cadê? O amado. Ah, não tem. Tá bom, galera. Mas então... Tem o... Tem o boss. Vou pegar o boss. Com ele, comprando com ele. Vou matar esse boss. Vou fazer o Rindegar Supremo. Ele é bem facinho, porque eu já tenho o Rindegar. Tá aqui. Oxi. 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 Cara... Mano, ele tá com o modo... Mano. Oxi. Mano, ele acabou de reativar o modo dele. Tá. É isso, então, Drankão. Tá? O Drankão sendo combado. Muito very nice. Falou, Drank. Mano. Isso daí não vai ativar de nada, Drank. Meu Deus do céu, mano. Tá. É isso. Galera, é só pegar o modo do Drank agora. GG. GG. É só pegar o modo do Drank agora, tá ligado? Pronto. Vamos pegar o modo do Drank aqui. E é isso, rapaziada. Bom, é isso. Vamos, então, aproveitar e focar no próximo pra pegar o nosso boss. É isso, galera. Comenta aí algo pra eu ficar forte. E pode-se dizer que eu fiz a limpa, mano. Eu fiz a limpa, mano. É isso. Mano, eu achei o boss... Eu achei ele. Ele que vende o boss. Qual é mesmo o boss que ele vende? Ah, é o boss pra pegar o Sukuna Rikona, galera. Tá bom. É isso, galera. Vocês já sabem o que eu vou fazer. Eu acho que eu fiz a limpa, mano.